E da Juíza de Paz, a pedir a bênção do Senhor sobre o Carlos e sobre a Meire. Laura, desculpem. Laura e a Meire, que se unem em matrimônio, é um estado instituído por Deus e pela sociedade. E nossa primeira atitude, já que estão casados, é orar e buscar a paz do Senhor. Eu gostaria que vocês ovassem a cabeça, nós vamos orar. Ó Deus, Criador e Sustentador da vida humana, nós te agradecemos pelo cuidado, cumprir cerca a todos os que te amam. Bendito seja a tua presença constante em nossa vida. E especialmente nesta hora que nos reunimos para celebrar a união de Lauro e de Meire, que o amor de Cristo nos leve a compartilhar as alegrias deste momento e o Espírito Santo nos ilumine com o seu poder. Amém e amém.